Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês a minha rotina de manhã. Agora é uma rotina de manhã diferenciada, que eu vou mostrar toda a minha preparação pra ir trabalhar, vou mostrar como é que eu passo o meu uniforme, engraxo o meu coturno, porque tá tudo assim, precisando muito. Então só fazendo um vídeo mesmo pra fazer essas coisas. E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês como é que eu preparo o meu décimo, como é que eu passo ele. E dá alguns bizus também que a gente acaba usando lá na escola, tá? Eu tô aqui, como sempre, no meu computador de manhã, né, que eu vou resolver algumas coisas referentes ao Instagram, ao canal, que eu sempre gosto de aproveitar um pouquinho da manhã pra fazer isso. E daqui a pouquinho também eu vou pintar a minha unha, que já tá toda descascando, ó, tá horrível. Porque agora, né, de agora em diante, eu vou tentar ser uma blogueirinha assim, raiz mesmo, gente. Porque blogueirinha raiz não aparece assim, geralmente eu apareço também mais acabada aqui, né, ó. Até passei uma basezinha assim pra esconder um pouquinho a olheira. Pra melhorar um pouquinho a minha cara, né, porque ninguém é obrigado a ficar me vendo com cara de acabada. E também, né, melhorar essas unhas. Vou lá fazer rapidinho, daqui a pouquinho umas nove horas. E depois eu mostro pra vocês a minha preparação pra eu ir trabalhar, que eu sei que vocês gostam de acompanhar um pouquinho dessa rotina militar. E eu vou mostrar um pouquinho dessa parte pra vocês. Ah, gente, antes da gente começar aí a nossa rotina matinal pra ir trabalhar, já tem um vídeo aqui no meu canal onde eu mostro a minha rotina militar mesmo. Tipo, mostra até algumas cenas lá no meu trabalho. Então, se você ainda não viu, eu vou deixar o card aqui em cima pra você assistir só depois que você terminar de assistir esse vídeo, tá bom? Não se preocupa porque no final do vídeo também eu vou deixar lá na tela final pra vocês clicarem, tá? Então não fica desesperado porque eu vou te lembrar lá no final também. Já pintei a minha unha, gente, unhas feitas, dignas. E eu vou ensinar pra vocês agora como passar o décimo. Como que eu passo, na verdade, como que a gente passava lá na escola. E também vou mostrar aí eu engraxando o meu coturno que está precisando, né? Tá, tipo, gritando socorro já porque tem, ó, um tempão que eu não engraxo. Pra passar roupa, gente, vocês vão precisar de um burrifador e de uma goma, gente. A gente usa bastante goma lá na escola. Foi até difícil pra achar na hora que eu tava montando o meu enxoval. Mas eu lembro que a gente achou no Carrefour, tá? Eu era da Baixada Fluminense, então no Carrefour tinha. Acredito que ainda tenha. A goma, ela serve pra deixar o uniforme mais durinho e deixar as marquinhas que a gente quer deixar no uniforme. Que a gente chama de vinco. O décimo não é obrigatório vincar, mas fica, tipo, bem mais bonito e bem mais engrenado. Então eu vou vincar eles pra vocês. Mas a gente vinca também os uniformes azuis, né? Que são os sétimo. Sétimo aluno, sétimo bravo, sétimo alfa. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal onde eu mostro todos os meus uniformes, tá? Eu também vou deixar o card aqui em cima pra vocês assistirem. Mas hoje, como é minha rotina pra ir trabalhar, eu vou só mostrar eu passando o meu décimo, que é o camuflado, tá? Aqui no borrifador, então, gente, eu coloquei a mesma medida de água, a mesma medida que eu coloquei de água, eu coloquei de goma, tá? Tenta não deixar, tipo, com mais goma do que água, senão vai ficar muito duro, fica meio estranho, tá, na farga? Eu colocava, pelo menos, a mesma medida e sempre dava certo. Depois é só dar uma misturadinha. Ó, gente, estou aqui com a calça do décimo, tá bem amarrotada. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar assim, ó, a parte da frente, vou dobrar no meio assim, ó, assim. Dobrei no meio, agora eu vou ajeitar as pernas, virei, pra ficar assim, ó. E dividir a frente da calça no meio. Aí a calça fica dividida assim no meio. E eu vou passar dessa forma, tá? Vou deixando a linha, né, da divisão, essa linha aqui, na posição que eu quero que fique o vinco. O ferro que eu vou usar, gente, é esse daqui, que é um ferro bem antigo, né, aqueles que dá pra colocar água. E geralmente é o ferro recomendado mesmo pra errar, porque ele esquenta mais e dá pra passar mais essas peças de roupa grossa, sabe? Que o tecido é grosso. Que é justamente esse tecido do décimo uniforme, que é o camuflado. Mas, gente, se você quiser aquele que burrifa, água também, dá pra passar normalmente, tá? Não é tão bisu assim comprar esse. Esse é muito bom, mas não quer dizer que se você tiver outro, você não vai conseguir passar bem. Então, mas eu comprei esse daqui, tenho ele até hoje, ó. Inclusive tá com a minha identificação, que a gente coloca em tudo, né, do enxoval, anaiar. E eu vou usar ele pra passar hoje aqui com vocês. Ó, gente, é exatamente aqui, ó, essa daqui é a frente da calça. E é exatamente aqui que vai ficar o vinco. Tem duas formas de você fazer esse vinco e utilizar a goma. Ou você burrifa agora a goma e depois passa o ferro por cima. Ou você passa o ferro, né, dando ênfase aqui nas pontinhas do vinco. E depois passa a goma e deixa secar naturalmente. Eu gosto de passar o ferro e depois botar a goma. Por quê? Porque se você passar a goma e passar o ferro por cima, depois vai começar a ficar grudento, sabe? O ferro vai começar a ficar com a goma e faz uma meleca. Eu não gosto. Então eu vou dar ênfase aqui. Se você quiser burrifar um pouquinho de água aqui, né, pra facilitar na hora de fazer o vinco, você também pode fazer isso. Eu molhei um pouquinho aqui, gente. Lembrando que o vinco vai tanto na frente quanto atrás. Como eu falei pra vocês, o vinco do décimo, ele não é obrigatório. Não é todo mundo que faz. Mas eu acho que fica bem mais bonitinho. O uniforme fica bem mais engrenado lá na E.A. Aí vocês estão vendo? Eu forço bastante aqui, ó, pro vinco pegar. E os uniformes que a gente tem que fazer o vinco, né, são o sétimo alfa, sétimo bravo, que eles cobram mesmo lá na escola, né. Pelo menos na minha época, isso era bastante cobrado. E, gente, é basicamente isso. Eu vou pular essa parte, senão vocês vão ficar vendo só eu passando aqui a roupa. Pronto, gente, já passei. E agora o que que eu vou fazer? Eu vou aplicar a goma, só que eu não vou aplicar na calça toda. Eu só vou tacar aqui onde que eu quero que fique vincado mesmo. Não precisa tacar em tudo. E além dessa parte aqui que eu falei pra vocês da frente, que é a do vinco, a gente também vinca o bolso. Aí toda essa parte que a gente tá tacando a goma, ela vai ficar durinha depois. Aí se tiver passadinho, vai ficar passadinho bem retinho, sabe? E faz isso dos dois lados, gente. Hoje, como eu não tenho esse tempo todo, eu vou secar no ferro mesmo, tá? Apesar de eu não gostar muito. Prontinho, gente. O uniforme passadinho. Na gandola, a única parte que a gente bota mais goma é aqui, ó. A gente até costuma deixar um pregador assim, ó. Pra ele ficar bem durinho. Lá na escola é bem cobrado isso, a questão da gola dura, tá? E além da gola, a gente costuma passar goma aqui nos bolsos, assim como na calça, no bolso de cima e no bolso de baixo. E aqui a gente tem um leve vinco, ó. Não sei se tá dando pra ver. Tem tipo uma preguinha aqui, ó, que a gente reforça um pouquinho esse vinco. Mas o que é mais exigido é a questão da gola mesmo. Por isso que a gente sempre coloca um pregador assim pra ficar bem durinha. E, gente, assim, lá na escola que a gente costuma usar esse tipo de uniforme, mas depois existem alguns uniformes que já são bizurados. Então, essa plaquinha aqui é mais dura, aqui nos bolsos, né? Tudo durinho já. E você não precisa ter esse trabalho de ficar passando goma. Mas lá na escola, a gente costuma usar o que a gente recebe, que é esse que é todo molinho mesmo. E vocês vão ter esse trabalho lá dentro de ficar engomando. Etapa número 2 da rotina matinal para ir trabalhar e engraxar esse coturno, gente. Olha isso. O meu coturno já está pedindo arrego. Está super, super, super... Ó, tá até com poeira, ó. Prontinho, gente. Coturno engraxado. E eu não mostrei o passo a passo pra vocês porque eu já fiz um vídeo ensinando até dois jeitos de engraxar o coturno, tá? Eu vou deixar o card aqui em cima e vou deixar a capa do vídeo pra vocês verem depois que terminar de assistir esse vídeo também, tá? Durante a formação que essa questão do uniforme, do coturno é bem cobrada, depois de formado a gente é avaliado todo ano em questão de apresentação pessoal que seria uniforme, etc. Durante a nossa carreira toda isso vai ser cobrado sim. Fora isso, por ser uma coisa avaliada, né, a questão da apresentação pessoal, algumas pessoas, né, alguns militares mais antigos têm o direito, assim, de chegar e chamar a sua atenção, algum tipo de repreensão por você estar andando muito mulambo, que a gente fala. Então, gente, já estou prontinha aqui. Eu tô um pouquinho mais gordinha, né, porque tá frio, então coloquei uma gola rolê por baixo. Mas eu queria mostrar pra vocês o vinco da calça. Deixa eu ver se dá pra vocês verem, tá vendo? Esse daqui que é o vinco que alguns alunos fazem lá na EA. Aí, no caso, a gente faz na frente e atrás, só que atrás eu acho que eu não vou conseguir mostrar pra vocês. A gola, ó, ela fica bem fechadinha, ela não pode ficar aberta, sabe, assim? Eles gostam que ela fique fechadinha, por isso que a gente coloca aquele pregador aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês ficaram com mais alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu respondo todo mundo, tá? Fiquem com Deus, um beijo e tchau! E aí E aí E aí E aí